Sejam bem-vindos a mais uma edição com um resumo das principais notícias do mundo das entregas e do e-commerce aqui no canal. Vamos diretamente às notícias que serão comentadas aqui neste vídeo. Via Varejo espera abrir 120 lojas até o final do ano e chegar à marca de 90 mil lojistas online. Chipify não terá entregas lojas pets neste final de semana. Motoristas que prestam serviços de entregas para o Mercado Livre fazem paralisação em busca de melhores condições de trabalho em Limeira. Entregador é atacado por porco em plena via pública no interior de São Paulo. Via Varejo anunciou que pretende inaugurar cerca de 120 lojas até o final do ano. Cerca de 20 lojas por mês até novembro. São lojas Casas Bahia e Ponto. Serão 90 lojas nas regiões Norte e Nordeste, 19 lojas na região Sul, 12 lojas na região Centro-Oeste e 7 lojas na região Sudeste. Atualmente a Via Varejo tem cerca de 55 mil vendedores em seu Marketplace. E a ideia da companhia é que até o final do ano tenha em cerca de 70 a 90 mil vendedores vendendo em seu Marketplace. E a Chipify anunciou que neste final de semana não terá disponibilidade de entregas pets em sua plataforma. Então, galera que faz entregas Chipify, fica ligado que tudo indica que segunda-feira vai haver um volume muito grande, pois vai acumular todas essas entregas de sábado e domingo. Então, fica ligado aí na segunda-feira a galera que faz entregas que já está habilitada no aplicativo da Chipify. Entregadores do Mercado Livre fazem paralisação em Limeira, São Paulo. As principais reivindicações do pessoal que faz entregas é a questão dos horários, a questão dos turnos, que o pessoal comenta que está entrando à noite e realizando entregas. Outra questão que o pessoal tem levantado é a questão do número de pacotes, número de entregas, que hoje está girando na casa de 190 pacotes. E o pessoal pede que seja no máximo 100 pacotes por veículo. Outra reivindicação é a atualização da tabela de fretes. Essa já é a segunda paralisação dos entregadores do Mercado Livre no período de um mês. A primeira foi na região do Rio de Janeiro, a região sul-fluminense, e agora na região de Limeira, São Paulo. Vamos acompanhar aí os próximos capítulos para ver se o pessoal vai conseguir essa reivindicação. E o entregador foi atacado por um porco em plena via pública na região do interior de São Paulo, na cidade de Franca. O vídeo viralizou nas redes sociais. Esse foi um caso que viralizou nas redes sociais por ser um caso inusitado, e por haver um flagrante. Mas quem trabalha com entrega sabe que todos os dias nós passamos por situações adversas. Você cai num buraco, é chuva, é tempestade, alagamento, é assalto, é briga de trânsito. Então, gurizada, trabalhem com muita atenção, trabalhem com muita cautela, porque a gente nunca sabe na realidade o que vai acontecer no nosso percurso ali, se de fato a gente vai conseguir, no final do dia, chegar sã e salvo em casa. Pois todo dia é uma situação adversa em que a gente enfrenta. Então, a gente acaba matando um leão por dia na rua para conseguir chegar com o nosso sustento lá no final do mês. Então, gurizada, trabalhem com calma, trabalhem com atenção. E a principal entrega, o principal endereço é o retorno para casa. Então, fica a dica aí para a galera. E este foi mais um resumo da semana com as principais notícias do mundo do e-commerce e das entregas. Se não é inscrito, não dê se inscrever aqui no canal, não deixe de me acompanhar lá no Instagram também. Grande abraço, valeu e fui!